Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra te mentir Sem entender é como viver perigosa, perigosa Eu preciso acreditar e confiar o que você me diz Levanta os nossos mãos, cante bem Vida-me ao ar Vida-me ao ar Me chama-te aberto Só se eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle, então Me esconda no teu coração Me amar é a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre com mim E mesmo que minha alma grite Sem ter de me fazer Eu vou dar a tarde Eu vou confiar Eu vou desfixar Eu vou desfixar Do teu amor Oh, teu amor Oh, teu amor Oh, teu amor Eu vou desfixar Eu vou desfixar Eu vou desfixar O tempo não pode apagar as muitas águas, o que eu levarão ao amor E você sente pobre, eu sei, que tudo vai se cumprir Mas é difícil, eu sei, guarda tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado Me segurar, me assegurar, eu sei que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem, sei, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você chorará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você chorará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu cair não me levantará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu cair, a tua mão me levantará A verdade eu escorri E tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é perigoso demais pra dividir Tem que depender, é como viver Perigosa é bem demais Eu preciso acreditar e confiar No que você Mas Deus Com o suplê no amor dele Ele te diz assim Embaixo do seu filho ele fala assim pra você Por que está batido? Eu me ama, por que te perdoas dentro de mim? Espere Deus Espere Deus Por que está batido? Eu me ama, por que te perdoas dentro de mim? Espere Deus Espere Deus Por que está batido? Eu me ama, por que te perdoas dentro de mim? Espere Deus Espere Deus Por que está batido? Eu me ama, por que te perdoas dentro de mim? Espere Deus 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 Você esqueceu de você Ser em Deus Me amei Ser em Deus Descansa nele Olha Deus falando pra muita gente que tá aqui Porque está batida a minha alma Porque te perdoas dentro de mim Espera em Deus Espera em Deus Porque está batida a minha alma Porque te perdoas dentro de mim Espera em Deus 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 Espera em Deus